Rondé, as mudanças feitas por Javier Meleia até aqui já são suficientes para garantir o seu apoio parcial na Câmara? Parcial, sim, ele conseguiu levar hoje, terça-feira volta-se a discutir caso a caso, é um processo natural nesse caso, quer dizer, você manda para a Assembleia, isso é a rota das regras democráticas, o poder é dividido entre o executivo, o legislativo e o jogo segue, até aí acho que ele mesmo já sabia que isso ia acontecer, é claro que ele teve, eles estão chamando a lei ônibus agora de lei Kombi na Argentina, quer dizer, a Argentina tem muito bom humor, já secaram aquela lei gigantesca, agora tem uma coisa, o fato é que já chamaram a lei de é louco, já compararam ele ao Bolsonaro aqui no caso do Brasil e tal, mas o caso é que a Argentina estava num buraco, quer dizer, os últimos governos argentinos levaram a Argentina para um buraco, ele sem dúvida nenhuma tem ideias mirabolantes, fala com cachorro, sei lá, alguma coisa assim. Clona, cachorros clonados. É, alguma coisa assim, é. Pede opinião para os cachorros. É, isso aí, pede opinião, sei lá. Mas o fato é que o massa e o que ele representa, né, levou a Argentina para o buraco no qual ela se encontra e isso daí não pode ser esquecido, que empurrou a maior parte da população para votar no Milley. Agora, outra coisa é o seguinte, você vota, a população vai para a rua, reclama, quer dizer, cada vez mais, mesmo que você não questione a legitimidade da eleição, você pode questionar a legitimidade do governo instalado, certo? E vai, recusa. E é normal, a Argentina sempre foi um país muito sindicalizado, muito forte.